Aplausos 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 Música 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 É freqüe que elas dão, no prazer de citaria. Aí isto é o anjo, nesta freqüe, cê freqüe. É que na sequência o saíro-moque, o bagunheiro ao guislinum, o ato-mo, foi lá o casam, é do vasam. Quais a opiça-te, saíro-me, é neve-ver-do-aní-niste, é neve-ro-ma-das-olá-grupós. O que é a terra, me estava a machina Daquilo vai a estreposso Daquilo tá nico nissado O que é do naívio Que bebês da vara Quanto, ver vocês da mundo na vara Cheguei pelas mãos pra fazer Se ele tá e tá e casemos não bater Vino! Fazer de citaí, á Aisdejo-n Siliconista Fréquit, fréquit Vino! Alô! Fazer de citaí, á Aisdejo-n Siliconista Fréquit, fréquit Aaaaaaah, por causa do meu bote A dichaveia, a dichaveia Ai, curul tó ni Arsenal O meu é só que me ameaça, é só que eu... A porfalao nas louvades... A de cada, 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 a dovaro meu anísis... A só que estou, no time na lei, No time em mim o caráquas do, A dar a curta mais de um enxerga... A só que eu quero, no céu, A só que eu quero, no céu, Sou que me ameaça, óbvio, triviste... O urto, ó joelho, é tu... É vachento é tu... É ilumento é tu... É tu... que só sonha sem espalhão por causa do meu corpo ae 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 Música Música